Achei para todo mundo, estamos aqui com a nossa querida Aoki-san, ela vai contar um pouco aqui para nós que ela foi para a terra do marido dela, ela mora aqui em Totigi e o marido dela é de Kagoshima, vou mostrar aqui no mapa onde que fica, o que que é, o que que é a parada aqui, deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar, é bom, deixa eu mostrar aqui, a gente mora aqui em Totigi, está aqui, a gente mora aqui em Totigi e o marido dela nasceu e a família mora aqui e a família dele mora lá ainda e ele vai sempre até aqui, olha só a distância, ela tinha chamado nós para ir lá, 16 horas, 16 horas ela gasta de autoestrada, enche duas vezes o tanque do carro dela, ela vem daqui, ela vem por aqui, ela vem por aqui, ela vem por aqui, ela vem aqui e a Aoki-san, nesta no MK3, me ajuda, é um dique lá, na frente de agora, ela vem por aqui, ela vem, vamos ver aqui em Pan3, para ir lá, então olha a passo, deixa eu pegar aqui em Pan3, eu posso mostrar aqui, na frente dela, então vamos ver aqui em Pan3, então vamos ver aqui em Pan3, vamos ver aqui em Pan1 aqui, então vamos ver aqui em Pan4 e Pan4, Aqui? Muito. Aqui foi a Bankingon-Ùon. O que ele decorou pra cá, sim? Sim, então Barns revisou uma miração da praia, aliás ingoi. Aqui ela vem por aqui, aliás... Aqui ela colocou uma Olga Od massacre. Aqui ela vai por aqui, a cidade é muito alta. E também pela Qual a ver a seitia mas將gue no mundoцеiro. É a essa que é Saitama cara decommerceitou? Sim, Saitama kamaráho na época. Sim. onde a gente mora né até aqui na ponta 1500 quilômetros ela gasta 16 horas no chute ela vem no carrinho que de doucha né que é aquele carrinho pequeno ela é amarela é na ponta do Japão ó na ponta cara aqui ó então daqui daqui para cá é o quinal para esse lado aqui fica o quinal para quem vai colocar aqui assim né que inclusive tá ilustrado aqui ó essa ponta aqui né é essa ponta aí passa algumas ilhas a ilha de Okinau então ela a a ilha do Japão propriamente dita ela ela vem até aqui que o final na verdade antigamente pertencia aos Estados Unidos os Estados Unidos tirou do Japão e depois a no aria toz é mas se eu já deu uma masgi prenozaki a nookinau até e Indevo ni開始 daキ a私が発生の時だからどうピックのこの木を Asias de ouvir o機能をプリ 好き chính aqui o ドン eraクリアンサーたファン said q nia 郭 72 anos, 72 anos, 72 anos, quando ela tinha 8 anos, em 1972, os Estados Unidos resolveu devolver a ilha de Okinawa que fica por aqui, que é essa aqui, resolveu devolver para o Japão, até então não pertencia ao Japão, então aí, esse aqui é a ilha do Japão propriamente dito, estou dando uma aula aqui de geografia, e o marido dela morava aqui, então eles vêm por ano, Aokisan, por ano, quantas vezes vocês vão para o Japão, quantas vezes por ano, duas a três vezes por ano, eles vão de carro até aqui, então eles vão direto, olha só, 1500 quilômetros para eles não é nada aqui, é lógico que a gente for ver o tamanho do Brasil para o tamanho do Japão, é uma mixaria né cara, mas é muito, é muito longe né cara, eu preciso ter uma noção, eu saí daqui do nosso barraco aqui né, que é Tochigi, aí, ó, aqui fica Tóquio, ó, cadê Tóquio, 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 a Tóquio é isso aqui ó, essa, essa, essa coisinha pouquinho aqui é Tóquio, 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 eu fui daqui até Guifo, que é esse aqui onde mora o nosso querido amigo Silvio, conhecido como Zé Ruel, ele mora aqui ó, olha só a distância, aqui até aqui, não é nada, eu gastei treze, treze horas por baixo, por baixo, que é muita montanha aqui, ela gastou dezesseis apenas para vir até aqui cara, só que ela veio por autoestrada né, ela mostrou aqui o caminho né, autoestrada, e ano que vem talvez a gente vá junto com ela, ela queria que a gente fosse esse ano, talvez ano que vem a gente vá junto, e vamos visitar aí a ponta do Japão, meu pai nasceu, a gente não voltou só, ó, ficou com a Mareta né, nasceu aqui ó, eu nunca fui para essas bandas aqui, chamada de Kyushu né, é a região chamada Kyushu, é uma região muito bacana, é quentinho pra cá né, Fácil tá, né? E aí, o quanto é daqui do Japão, aí indicado? migrateu dois, a gente lá em Huhu lá em… talkativo de capitão? Estamos aqui com a Bacchan Sabá, com o Sr. Tsukamoto, que é mais conhecida aqui como Sr. Miyagi, e a nossa querida Fiona, conversando a respeito das leis da prisão aqui na Japão, no caso. A lei do Japão, de prisão, as leis, não tem, está conversando aqui que não tem prisão perpétua, não no Brasil não tem, tem uma coisa parecida, que até a Bacchan Sabá se assustou aqui, uma coisa parecida, uma coisa parecida. A Bacchan Sabá pensou que era uma prisão perpétua, o nome dessa aí, isso significa, não é prisão perpétua, é uma espécie de, que não é dada, a sentença final, então a pessoa vai ficar até ser dada a prisão perpétua, no caso, não, prisão, até a, como se diz, até ele ser julgado, no caso. Mucchoeki, é o nome, Mucchoeki, que é o nome da, no caso, não é, é um caso sem resolução, então não está dada ainda a, como se diz, a pena da pessoa, no caso. Então, a gente está conversando a respeito aqui disso, porque a, essa menina aqui, ela é ex-cacereira, né, ela está falando que, eu fui perguntar também para ela, a respeito dos jovens, né, que cometem homicídio e tudo mais, e ela falou que, é, tem também, é igual no Brasil, a prisão é separada, é uma tal de, esqueci o nome aí, mas é como se fosse a FEBEN, eu acho, do Brasil, né, os jovens são, os jovens são, os jovens são, é, preparados para voltar à sociedade, né, com várias atividades e tudo mais, penso que é igual no Brasil, ela disse que a partir dos dezenove anos que eles vão para a prisão normal, e ela, quando trabalhava na prisão, a menina, ela disse que, ela disse que uma, uma vez só que ela viu uma menina de dezoito anos entrando lá, porque, depende muito de caso para caso, essa menina que entrou com dezoito anos, ela tinha entrado e saído várias vezes do, 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 da FEBEN, sabe, então, ela foi meio que, forçado lá para a prisão, porque ela era uma menina muito, é, muito má, né, no caso, a conversa que está boa, mas, o nosso querido aí, o senhor Miyagi está falando, que dentro da prisão, os que são comportados recebem trabalho, para poder se sustentar e sair mais rápido, eu vou falar para eles aqui uma coisa no Brasil, o que que eles acham? eu vou falar para eles aqui, que no Brasil, a galera tem direito a visita íntima, vou perguntar o que que eles acham aqui como japonês. eu vou falar aqui, vou ouvir o que que eles acham. Zanevan como japonês, existe 1 Dará, pode existir uma pessoa, Total, uma pessoa comente um homicídio, entrada na prisão do Brasil e ele tem direito a visita íntima, né, e aí Um Não, 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 não. O Brasil é possível. Você já ouviu falar. O Brasil é possível. Então, qual peça está a gente, eu não sei. Na próxima semana, a mulher se torna e se torna. No quarto, se torna a casa, se torna a casa. Se torna a casa, se torna a casa. Então, se torna a casa. Não, não. Não, não. Não, não, não. No Brasil, no Japão, é impensável. Então, não. Então, não é pra todos, não? Não. Então, no Brasil, no Brasil é o resto. Para o Brasil, no mundo é do mais. A sociedade. A sua esposa, ele não aceitaria, para o resto da sua esposa. Isso é o mesmo. Para o Brasil, no pessoal, o Brasil é como eu vieram. Mas, se um homem não começa a ser mais um grupo, todos os amigos. Então, o maior é oi, é oi. Então, não tem mais um grupo. Aliás, várias pessoas acabam ingravida com isso Eそれで, são as pessoas que são quearem e mais ambientes É claro que o resumo... Tem como fala de紹介... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Tá tudo... Não tem... 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 Não tem...